Casa cheia, torcida empolgada, a quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida. Onze lutas, combates intensos, lutas equilibradas. A sexta luta marcou o início do card principal, com a vitória por nocaute de Elderson Filhão sobre Ramon Flecha. Depois, as mulheres entraram no cage. Melhor para a experiente Maiana Kellen, que venceu Carol Queiroz. Teve também disputa de cinturão na categoria Peso Galo. Ellington dos Santos finalizou o Thiago Belo. Ranieri Silva de Goiânia e o amazonense Mário Israel protagonizaram a grande luta da noite. Melhor para o campeão do Jungle Fight. Foram mais de quatro horas de lutas e golpes que impressionaram o público. MNA, um esporte que não vence o mais forte, e sim o guerreiro mais preparado. Rei da Selva Combat 5, dia 20 de junho, na quadra da Aparecida. ат Afghanistan A GUNIA A A A Obrigado.